Servos, a esperança não decepciona quando em Deus é depositada. A esperança te faz alcançar aquilo pelo qual há muito tempo estavas a almejar. A esperança não te faz cansar. A esperança te faz persistir, não desistir. Se estiveres à posse da esperança, com certeza teus objetivos haverão de ser alcançados. Cultiva a esperança. Mantenha a tua alegria. Não vivas a revelia. Trabalha pela paz. E o Deus que supera todo o entendimento humano, haverá de te abençoar e te mostrar de que Ele é capaz. Até amanhã, 21 de janeiro, no programa Um Minuto com Você.